Bola na mão da Roberta, bola no fundo pra Gabi, bem contra-ataque da Coreia, bem a Camila Bright pra parar o ataque da Parque e depois bola no chão, foi dela. Quarto ponto da Rosa Maria, bola vindo de trás, bloqueio tava montado, ela foi pra diagonal e isso deu bem. É mais uma dessa nova geração brasileira que tá participando pela primeira vez. É lá, a primeira.